É indiscutível que hoje para você vender online, para você atuar no e-commerce, você tem que estar presente nas redes sociais. Já falei sobre isso em várias aulas, da importância de você ter presença digital, de você ter seus perfis ativos, gerando conteúdo nas redes sociais. Isso ajuda você a vender mais, a gerar autoridade, gerar credibilidade, e faz com que a sua loja, o seu e-commerce, venda cada vez mais. Porém, é muito importante você entender que as redes sociais é uma via de duas mãos. Ao mesmo tempo que as redes sociais têm esse benefício, que elas ajudam você a ter mais visibilidade, a você ser visto por mais pessoas, você ser descoberto por novas pessoas, por novos potenciais clientes, pelo alcance que ela tem, ela também é um tipo de saque que você vai ter de atendimento. Então as pessoas vão te conhecer pelas redes sociais, elas vão se interessar por você nas redes sociais, vão ter confiança em comprar de você baseado no que você coloca nas redes sociais, e vão comprar de você pelas redes sociais. Porém, se elas tiverem que reclamar, elas também vão reclamar nas redes sociais. Se elas tiverem dúvidas, elas também vão interagir com você, perguntar sobre as questões, sobre os problemas nas redes sociais. Então você tem que estar preparado para que quando você estiver atuando nas redes sociais com o objetivo de vender, com o seu e-commerce de forma profissional, você tem que estar preparado tanto para essa questão de aumentar a sua visibilidade, aumentar suas vendas, tanto quanto a questão de você saber lidar com os problemas, estar ativo, presente e ter agilidade em responder às dúvidas, em responder às críticas, em resolver os problemas que chegarem para você. Muitas pessoas que começam nas redes sociais com esse objetivo de ter um negócio, de ter um comércio nas redes sociais, esquece esse outro lado. Esse lado que você, a sua rede social vai ser o seu saque de atendimento, o seu canal de atendimento ao cliente vai ser também pelas redes sociais. Claro que você tem outros canais de atendimento, o cliente pode falar pelo WhatsApp, pode mandar e-mail na sua loja virtual, mas as redes sociais vão concentrar grande parte das reclamações, das críticas, dos problemas para que você resolva. Então, você tem que estar com o radar ligado, tanto na questão de divulgação, na questão de vender mais, na questão de alcançar mais clientes, quanto na questão de ter agilidade em responder aos problemas, às dúvidas, resolver as críticas que estiverem ali, para que você não tenha um problema negativo com a imagem negativa da sua loja. Então, assim, não é uma opção sua. Ah, falar, então eu não vou me expor nas redes sociais para eu não lidar com esse tipo de problema, dessas críticas. Isso não é uma opção sua mais. Mesmo que você não tenha um perfil ativo, por exemplo, que não é aconselhável, você tem que ter um perfil ativo, e com frequência, com postagens, com conteúdo de valor, para educar a sua audiência e para você ser visto cada vez mais, para você ter cada vez mais alcance, mas mesmo que você não tenha esse perfil, as pessoas vão falar de você mesmo que você não esteja lá. Então, imagina que você tem uma loja virtual, mas você não tem um perfil no Instagram. Se a pessoa ficar insatisfeita com você, ela vai reclamar na conta do Instagram dela. Ela vai colocar uma hashtag falando mal da sua loja, falando da experiência negativa da sua loja, por mais que a sua loja não tenha perfil no Instagram. Então, você não tem a opção de não ser falado nas redes sociais. Então, você tem que estar presente por todos esses motivos, e você tem que estar ativo, inclusive, para resolver essas questões, como um atendimento ao cliente, né, porque isso acaba vindo junto. Então, as redes sociais é uma via de duas mãos. Ela te ajuda a vender mais, a ter mais alcance, porém, ao mesmo tempo, ela também vai ser um canal para o seu cliente colocar os problemas, se ocorreram problemas, sempre ocorre, é normal você ter problemas. Então, você tem que estar atento e preparado para lidar com esse tipo de situação. Você mesmo, né, como cliente, com certeza, se você já comprou online, você compra com frequência online, você já usou as redes sociais para tirar alguma dúvida de um produto, né, mandou, sei lá, um direct no Instagram para a marca, ou fez algum comentário perguntando alguma informação, ou até já usou para reclamar de um serviço ou de um atendimento que você não gostou de alguma loja. Então, você já faz isso naturalmente. E as gerações mais novas já fazem isso sem perceber, né, para elas, esse é o principal canal para se comunicar com as marcas, né, tanto para elogiar quanto para reclamar. Então, você tem que estar com esse preparo, porque tem que ter muita agilidade nessa questão de resolver os problemas, né, quando chegar reclamações ali, ou dúvidas sobre o seu produto, sobre a sua loja, você tem que ter muita agilidade para responder para que você consiga ter ali o seu perfil ativo e o seu perfil com força, né, para você conseguir vender cada vez mais, beleza? Se você ficou com alguma dúvida, é só deixar o comentário aqui embaixo para a gente poder interagir junto, beleza? É isso aí, valeu, até a próxima.